Música Amor O que é Jorei? Mas rapaz, ô Rojão esse seu, hein, se está em casa, é dormindo direto, em uma rede ou em cima da minha mesa, se vem trabalhar, é dormir, ajudar você não soube se sentar, se levante, você procura um rumo para a sua vida, moço, ajuda aqui, homem, é que pode um negócio desse, rapaz, eu não sei para que você inventa de vir para cá para o cercado, eu não sei para que você, porque não fica lá no carro dormindo, me diga aí, vai, porque não fica lá no carro dormindo, porque lá em casa você perturba, eu já vim para o mato, dormindo, você ainda perturba, perturba, mas você é celular de casa, a gente não queria trabalhar, não foi, está aqui, eu estou trabalhando, cadê o dinheiro que eu lhe dei, você ganhou, disse que ia trabalhar, que deu os trinta quanto que eu lhe dei, eu tive que gastar ontem, tive que gastar, obrigado, aí trabalhou, trabalhou, aonde, aqui cadê o serviço, do jeito que eu deixei o mato, ontem está do mesmo jeito, cadê, vai bom, eu trabalho agora, vai trabalhar agora, vai, você vai, eu sei qual é o trabalho, vamos para casa, bora, para trabalhar, vai para casa, você perturbou demais, amor, fica, minha cabeça fica doidinha, vamos, manda trabalhar, manda ir para casa, para casa trabalhar, trabalhar, eu não sei, como é que eu não vou contar um negócio desse, mulher não é porque eu gosto de fuxico, não é porque eu tenho duas lá em casa, eu tenho que contar, creiozão, mulher vem cá, porra, pois? oi, boa tarde, Juarez, Mulher, a filha de Isaura, a mais nova sobrinha de Juarez, diz que é prima de Manelito, de Zequinha, do vereador Pabllo de Cássio, velho do rapaz que mora no Correio, que vende panelada, a mãe dele. Mulher diz que tá buchuda e tem seis suspeitos, seis. Agora não conta ninguém. Seis suspeitos. Diz que até um que é bicha é suspeito de ter peguele. Não sabe quem é o pai. Que é que tá buchuda aí, Candinha? Eu vou fazer uma bariata, aquela cirurgia. A Maria, você tava atrás da porta, que coisa feia. Coisa de vera fofoqueira. Fuxique, bicha, fuxiqueira. Fuxiqueira, eu fuxiqueira. Você sai, 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 você sai. Eu sou fuxiqueira, Candinha. Mulher, você deu, você não me desce, pelo amor de Deus. Ele é só fuxiqueira desse jeito? Pelo amor de Deus. Homem, vai procurar. Eu não vi trazer um negócio babado, você atrás da sua. Que coisa feia, fuxique, pelo amor de Deus. Ai, ai, meu Deus. Eu não conto mais. De jeito nenhum. Ei, Juarez, e a chuva, hein? A chuva foi boa, viu? O telefone tocando na hora dessas. Tocando o telefone aí. Opa, rapaz. Vai vigiar no cemitério? Vou, vou, não posso faltar você não. A mulher ganhou o menino? Coisa boa, parabéns. Pois, pronto. Vou na hora, viu? Valeu. Ih, Juarez, você não tem medo de trabalhar no cemitério, não? Não tenho nada, mas não tem medo de alma não. Você tem medo de alma. Eu não tenho medo de cemitério. Eu não tenho medo com esse. 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 Rapaz, sem falar em cemitério, já corre com medo. Ei, Daniel. E aí, compadre. Ei, vou botar você para o meio das varejas lá no cemitério. Arranjou um emprego lá hoje. Viu? Foi embora. Arranja um lençol. Arrumar. Arranja. Vai, vai, vai. Vou passar na tua casa. Vamos lá. Vamos lá. Clarei. Ei, seu Raimundo. O que é que... Oi, rapaz. Pode mandar ele pegar isso aí. Isso aqui é roqueiro. Ah, rapaz, é um coleta. Eu vou vigiar hoje no lugar dele. Lá no cemitério. Vamos desafiar, rapaz. Ele está aí. Ah, vou vigiar. Os cabas são meio doce. Negocinho. Cemitério. Eu estou lá meio de cemitério. Vigiar passar muito lá, rapaz. Só que eu passo. Não precisa ir para ele, rapaz. Ah, parei de vigiar em cemitério. Agora eu cheguei. Vigiar em cemitério. Ficava medoso. Estuma aqui. Não tem medo de nada. Estou. Estou. Vou aproveitar aqui. Estou logo dormindo um cochilo. Cedo da noite. Madrugada eu continue vigiar. Acendei o trabalho. Estou cansado. 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 Cheada. Estou cansado. Pode ir. Estou plantando ali. Estou cansado. Está no mérito. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Tchau, tchau.